Olá pessoal, esse aqui é a restauração de um baú que o cliente pediu para fazer um tratamento e um polimento à base de polistein. Então ele está bastante feio, está com uma crosta de sujeira porque por muito tempo foi tratado com cera e eu tive que remover essa cera aí. Aí eu começo passando uma palha de aço para poder remover toda a cera que tinha. Pelos cantinhos aí para tirar os resíduos de cera e sujeira. Aí o lixamento feito com um pedacinho de lixa pequeno dobrado para lixar os cantinhos com todo cuidado para remover a cera antiga que estava ali. Dá um trabalhinho mais para fazer. Aí eu precisei usar um estilete para lixar os cantos e aí já é uma primeira demão do polistein aplicado com estopa. Depois dessa primeira demão secou, ocorreu uma palha de aço e depois uma mão encorpada, uma demão encorpada com o pincel de seda. E para finalizar, depois que secou, uma terceira demão aplicada com estopa. Por que a terceira demão aplicada com estopa a finalização? Porque o cliente não quer muito brilho. Então para diminuir o brilho ou você aplica o produto com o pincel de seda e dá um corrão palha de aço no final para tirar um pouco o brilho para quebrar ou você já aplica com a estopa que aí já fica finalizado o semibrilho. Daí para frente a postagem de outras peças que também passaram pelo polimento. Algumas com polilac e outras com polistein. E aí Tchau. E aí é uma mesa de centro feita de uma fatia de jaqueira, o cliente pediu para fazer um polimento aí também, eu deixei embaixo e em cima e deu um acabamento aí com polistain. Tchau. E aí